Pânico no rádio O Gleitson, ele fala pra você contar uma sensacional história do violão de 800 euros que você quebrou na Itália por causa do racismo Foi uma situação que eu vivi numa loja Eu tava com a minha filha, minha filha mais velha, a Flor de Maria Ela tinha um ano e tava no carrinho, tinha saído com a Mariana Ela e uma tia da Mariana Pra passear à noite, era por volta de umas 8 e meia, 9 horas da noite, fazia frio E eu resolvi entrar numa loja, que era uma loja vintage, instrumento vintage E eu vi o instrumento, tava vazia a loja Era uma porta, um vidro transparente, eu conseguia perceber a pessoa e tudo Todo momento da loja, a loja tava vazia só com o proprietário Pedi pra que entrasse e o cara me mandou pra aquele lugar O italiano? Beleza, hein? Os italianos são assim O Mavá, né? É, Mavá, e aí ele, é uma abreviação de Vá Isso É, e o cara me mandou E eu fiquei parado na porta sem entender E aí eu perguntei pra ele, mas eu queria ver a guitarra Falei italiano, inclusive Perguntei se o negócio dele tava aberto, tava fechado Mas por quê? Eu falei, eu queria ver a guitarra Mas por quê? Eu falei, mas talvez eu compre Aí ele me mandou Vá, vá Aí eu fiquei naquele suspense Eu falei, mas caramba, eu só queria ver Aí ele, tudo bem, entra e veja Aí eu entrei pra ver o instrumento Só que quando eu fui entrar e torci o carrinho O carrinho do bebê pra entrar na loja Ele enfia o pé no carrinho e manda deixar o carrinho pro lado de fora Foi aí que eu percebi que eu tava numa situação difícil Que ele não me viu Ele achou que eu era um cara que andava com aqueles carrinhos de coisa Com lixo Ele não viu minha filha Caraca Ele não viu, ele não me viu, ele não me percebeu Entendeu? Esse que foi o problema É, ele virou Virou pra mim Não, deixa aqui Eu falei, não, mas é minha filha Vai entrar Não, não, deixa aqui fora Eu falei, não, cara, é minha filha Deixa eu entrar Ah, desculpa, pensei que era um carrinho de lixo Putz Aí ele mandou essa Quando ele mandou essa Veio aquela cor, aquela mágoa Eu vi o instrumento Perguntei quanto que era Ele falou, é oitocentos Eu falei, eu quero Então, paga primeiro Eu paguei O que eu paguei Depois que eu paguei Eu quebrei e joguei lá dentro da loja A cabeça do cara Eu quebrei, não Eu quebrei na rua Eu segui, botei o carrinho lá fora Eu quebrei e joguei Você quebeu o dinheiro Seu Jorge é fodido, velho Se você quebeu o dinheiro Você toma o meu dinheiro Aí fui embora Aí fui denunciar Passei em três carabinéri, né Que são três delegacias Pra falar Mas percebi, logo percebi Que essa Era um tipo de queixa Comum Que outros negros como eu Tinha essa queixa Era chamado contocusta Negro, não sei hoje Mas na época Era chamado de contocusta Porque era inevitável Você entrar numa loja E não perguntar Quanto custa as coisas Então O cara era Ah, lá vem um contocusta